Um outro passo importante é liste os seus credores um a um, isso mesmo. Faça uma lista, principalmente se você estiver em atraso. Comece a listar o nome da instituição, o tipo de dívida que você tem, qual é o valor real dessa dívida, as parcelas, pegue o contrato. E comece a identificar quem são esses credores. Muitas vezes as pessoas nem sabem quem são os credores delas, acham que tem uma dívida. Então uma ferramenta muito simples para você fazer e descobrir quem são os seus credores, quem já listou você, é só você entrar no SPC ou no Serasa. Quando a instituição, os credores registram, ele coloca o valor real da dívida lá. Então você vai ter uma surpresa. Pô, estão me ligando aqui falando que tem 50 mil de dívida, aí você vai olhar lá no Serasa, tem 25. Ou você vai ter uma surpresa maior ainda, sua dívida ainda não foi listada, isso mesmo. O que eles fazem? Eles colocam em agentes de cobrança e não listam a dívida, isso é um artifício judicial que eles fazem. E você já tem um espaço para manobra, principalmente para começar a acumular e quitar sua dívida no futuro. Então não se desespera, começa a listar todos os credores, quanto você deve, tudo certinho, faz essa listinha. Não vai doer não, eu acho que vai até te tranquilizar, porque você vai realmente descobrir qual é o tamanho do seu problema. Não vai doer não, eu acho que vai ter uma surpresa.